Vivemos um tempo que exige profundas reflexões éticas. A educação escolar, alicerçada nos direitos humanos, na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, é um território rico para a construção de relações. Mas você sabe o que é a ética na prática? A Escola da Educação resolveu abordar esse tema nesse episódio da Escolas do Conhecimento e para falar sobre o assunto. E está conosco a professora, que é professora na Escola da Educação e na Escola de Ciências Sociais e Jurídicas aqui da Univale, Elisabeth Prade Cramis. Bem-vinda, professora, obrigada pela participação. Eu agradeço o convite, agradeço a abertura de uma pauta tão importante como essa. Hoje em dia, professora, precisamos falar de ética, né, professora? Porque eu te pergunto, o que a gente pode definir como ética? Porque parece que a palavra se perdeu. Quando a gente pensa em ética, pensa em moral, é igual? Representam a mesma coisa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Explica aqui para os nossos ouvintes e espectadores, por favor. E talvez explicar ou conceituar seja um território um pouco menos complexo do que viver, né? Tendo em vista que é muito comum diferentes autores, né, que estudam a temática da ética e da moral, nos ajudam a pensar que elas dialogam profundamente. Então, não é por acaso que ao falar sobre ética, normalmente também entramos no campo da moral. Uma possibilidade que a gente tem de diferenciar é a ideia de que a moral seria aquilo que costuma ser considerado o adequado, o correto, o aceitável no âmbito da coletividade. Então, o agir moralmente é o agir dentro das normas, é o agir dentro dos costumes que são sempre históricos, culturais. Portanto, eles vão mudando de acordo com o tempo histórico e social no qual nós estamos inseridos. E a ética seria, ela é, essa capacidade humana que nós temos de analisar estes costumes, esta moral, mais do que analisar, julgar, verificar, né? Então, ela é uma reflexão cuidadosa sobre esse modo de agir, esse modo de estar dentro de uma sociedade. Então, por isso disse que ela, ela é, no âmbito individual, uma ferramenta preciosíssima para que eu decida e defina o que pode e o que não pode ser feito. Bacana, professora. E trazendo a ética aqui para o âmbito da educação, que tipo de contribuições ela pode ter para a educação escolar? Qual a importância dela nesse ambiente? Nem se pode separar a questão educacional da questão ética, né? Ora, se a ética é aquilo que me permite analisar com ponderação e verificar, né? O que é o correto, o que é o incorreto, o que se pode ou não fazer, a educação, aqui pensando educação no âmbito escolar, que trabalha, sim, com o conhecimento, mas que trabalha com o conhecimento a partir do desenvolvimento, por exemplo, de competências e habilidades indicadas pela BNCC. Estas competências e as suas respectivas habilidades, todas elas transitam pelo campo do desenvolvimento humano. Então, por que é que se vai para a escola? Para que se saia de lá conhecendo coisas que antes eu não conhecia. Ótimo, mas isso tudo para quê? Para aplicar esse conhecimento, aplicar a serviço de uma sociedade mais justa, mais promissora, que tenha responsabilidade, que tenha liberdade, claro, mas que tenha também a equidade como pontos de chegada. Então, a ética, ela está imbricada em todos esses processos. É impossível, por exemplo, ensinar ou pensar a ciência dentro da escola ou quaisquer outros conhecimentos sem estar alicerçado na ética. E qual que é a relação entre a ética e os valores humanos? Porque eu posso ter os meus valores e talvez aos olhos de outras pessoas eles não sejam tão éticos. Isso pode acontecer, professora? Isso pode acontecer, mas se nós partirmos da ideia de que a ética, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, dois pensadores da área da filosofia bem interessantes, o Mário Sérgio Cortella e o Ives Delatai, eles trazem uma definição de ética bem interessante, que diz assim, a ética é precisamente o cuidado que se tem com a vida. Então, sempre que se tem uma reflexão ética, o foco central é o cuidado com a vida, a minha vida, mas também a vida do outro, já que não vivemos numa ilha. E para que haja o cuidado com a minha vida e a vida do outro, eu preciso também do cuidado com o ambiente. Até porque não existe dilema ético, não existe discussão ética individualmente. Só se fala em ética porque vivemos coletivamente. Se um ser humano vivesse numa ilha isolada, sem nenhum contato com outro ser humano, não seria viável pensar na questão da ética. Por isso, inclusive, que se fala do tal do dilema ético, né? Que é precisamente a ideia do eu devo, eu quero e eu posso. Então, nesse contexto, embora as formas de moralidade, os costumes, eles sejam distintos, mas a questão central da ética, ela remete a isso, ao cuidado com a vida, a existência. E aí, a relação dos valores humanos e dos direitos humanos está profundamente relacionada. Em que medida o compromisso ético com a docência se relaciona com as questões legais da carreira docente? A carreira docente, além de todas as questões do conhecimento, porque só ensina quem sabe, ninguém dá aquilo que não tem, além de toda a questão da preparação e de suporte didático, de conhecimento, ela exige, até porque a LDB, ela aponta isso, que o professor, ele se envolva diretamente com questões relacionadas, por exemplo, com o planejamento de ensino da escola, com a participação efetiva nas atividades da escola e que aproximem a comunidade da escola. Até entendendo que esta é uma enorme possibilidade de conhecer melhor essa comunidade e trabalhar de maneira que o próprio conteúdo, ele tenha mais sentido e mais significado. Então, existem, sim, vários elementos de cunho legal que devem ser, precisam ser seguidos justamente para garantir uma melhor qualidade de ensino. A gente, na universidade, é muito comum, a gente estuda ética, todos os cursos, né, tem a disciplina ali de ética, mas na sua concepção, como professora, como docente, deveria ser ensinado mais cedo? O conceito de ética poderia começar a ser incutido nas crianças ainda no começo da vida escolar? Quanto antes nós falarmos de ética, ou melhor ainda, quando antes nós relacionarmos a ética com o fazer da vida escolar, melhor. A educação infantil é um território riquíssimo para se pensar a ética. Não que se precise dizer à criança, ética é, mas ao ensinar o respeito aos colegas, ao ensinar o que se pode e o que não se pode, que é, na verdade, muito do que já se tem feito. Quando a gente trabalha os chamados combinados ou as regras de convivência, é sobre a ética que nós estamos falando. Então, embora a gente não identifique, embora a gente talvez não dê o nome, né, não conceitue, mas a escola vem abordando, vem trabalhando, sim, a questão da ética. Ocorre que sempre há de se buscar mais espaço para refletir sobre ela. Dizem, inclusive, que quanto mais se fala sobre ética, maior é a nossa chance de compreendê-la, exercê-la e, principalmente, ressignificá-la. Então, sim, quanto mais cedo vivenciarmos espaços, né, de ação ética dentro das escolas, muito melhor. E quando eu digo escolas, é toda a vida escolar de um ser humano, da educação infantil a todas as etapas de ensino. Professora Elisabeth, para a gente finalizar, qual dica que você daria para os nossos ouvintes, espectadores, para que possam se aprofundar um pouquinho mais nesse tema e, de repente, encontrar aí a sua ética, o seu caminho? Dá para dar uma dica para a gente? Talvez todos já tenham, né, as suas diretrizes, o seu caminho, enfim. Mas eu vou emprestar uma dica, que é uma dica que não é minha, uma dica que é da filosofia, né? É a dica de olhar e tentar ver além das aparências. As aparências imediatas, aquelas que são facilmente detectáveis, às vezes elas não são a imagem final do processo. Então, eu diria assim, é olharmos com cuidado, é olharmos com zelo, buscarmos hoje, mais do que nunca, né, a tecnologia nos favorece a tantas informações, mas algumas delas chegam de maneira tão distorcida, inclusive as batizamos de fake news, né, que não é uma novidade, não é algo da nossa contemporaneidade, isso nos acompanha no decorrer de toda a história, né, da humanidade. Mas eu diria assim, é procurar ver além das aparências, checar fontes, ler, né? Nós temos um livro muito gostoso de se ler, dos autores que eu mencionei, Mário Sérgio Cortella e Ives Delatay, nos Labirintos da Moral, ele trabalha de um jeito muito prazeroso a questão da ética e do cuidado com a vida. Então, talvez essas sejam sugestões. Bacana, professora Elisabeth Prade-Cramis, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Eu agradeço e ao abordar esse tema, sem dúvida nenhuma, o programa aqui acaba também trazendo uma grande contribuição. Obrigada. Obrigada. Esse foi o Escolas do Conhecimento. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho